Oi, Levi, tudo bom? E aí, como é que você tá? Então, tô retornando aqui a fazer alguns feedbacks, né? E eu já tinha recebido vários faz um tempo, eu fui botando numa fila, eu fiquei um tempo sem poder mexer, e aí o seu foi próximo da fila, então eu abri essa arte aqui que eu já tinha separado, né? Pra poder comentar um pouquinho, e espero que você consiga aproveitar. Tá, vamos lá. Primeiro eu vou mudar aquele famoso Ctrl Y, né? E botar no aquele greyscale mais maroto, pra dar uma olhada geral aqui. Eu acho que, cara, tem coisas legais do desenho, mas ainda tem coisas que acho que você poderia ter gasto um pouquinho mais de tempo desenhando, e principalmente, às vezes, não ter, não ter aquela, não hesitar em ir buscar uma referência fotográfica, uma referência mais sólida pra partes que estejam meio te atrapalhando, que você não esteja conseguindo, que você perceba que você tá com uma certa dificuldade. Aproveitar pra, já que você tá fazendo uma peça de portfólio, cada pedacinho que for criar um probleminha pra você, você fala, pô, então eu vou aproveitar essa barreirinha pra aprender alguma coisa, né? E aí você vai usando os mini desafios internos daquela pintura pra aprender coisas novas e preencher essas lacunas no seu conhecimento, tá? Isso envolve, por exemplo, aqui, Essa mãozinha eu achei que ela ficou um pouco esquisita, então, por exemplo, você mesmo tirar umas fotos da sua própria mão, segurando um cabo de vassoura, ou pedir pra alguém da sua família fazer isso, eu vejo que essas outras duas mãos aqui estão funcionando bem melhor, eu acho que essa aqui ficou um pouquinho dura, um pouquinho disforme, né? É o jeito que juntou muito os dedos, ficaram muito compridos, e essa aqui também tá um pouquinho durinha, acho que dava pra melhorar um pouco, com uma referência. Aqui, essas aqui ficaram bem legais, eu gosto do jeito que elas estão segurando esse objeto aqui, mas é isso. Então, a primeira coisa que eu fiz, né, foi entrar com um pouquinho de desenho, então, acho que se eu mover pra cá, aqui, eu consigo mostrar. Então, uma coisa que eu mexi aqui nesse desenho que eu fiz, foi fazer uma segunda versão pra essa mão. Eu acho que é legal também ter um pouquinho mais de paciência com o design das coisas, porque vai ser uma arte de portfólio, né? Então, acho que... Tentar entender, eu não sei se já existiu alguma referência de design, tá? E ela realmente é muito simples, mas acho que você tem que dar um jeito de deixar aquele design atrativo quando você vai pra sua arte de ilustração de personagem, que é uma ilustração pra vender o personagem, pra fazer as pessoas desejarem aquele personagem, ou querem interagir com ele, ficarem intrigadas e tal. Então, sempre trabalhar. Acho que aqui nesse braço, principalmente, eu vi uma questão de perspectiva, sabe? Do jeito, ele estaria ligado aqui, então, provavelmente, você veria mais do braço, e principalmente, se você fizer essa posição na sua casa, você vai perceber que do seu ombro até o seu cotovelo, essa parte do braço, ela vai estar levemente movimentada pra frente, tá? Não tem como você fazer essa posição que ela tá sem fazer isso e ficar confortável. E isso iria causar aqui um movimento nesse pano de criar... Você vê essa circularidade, essa elipse do pano contornando o ombro, tá? E eu acho que isso deixa o movimento dela mais natural. E aqui também, a relação do pano com o braço que tá segurando as balas, também não deu pra entender direito, né? Porque aqui parece que é um pano que sai na frente e um atrás, né? Porque ela enrolou no pescoço, mas aí ele tá saindo meio do nada, e eu acho que daria pra ter uma solução em que o pano mostra um pouco mais ali de onde tá saindo o braço pra não ficar tão confuso. Eu vou mostrar que ela tem quatro braços, né? Mais ou menos ali onde encosta e tal. Eu acho que seria interessante. Então, é um cuidadinho um pouquinho maior, acho que essas duas mãozinhas ficaram legais, acho que o rosto, a cabeça, a posição do corpo, essa curva que você criou aqui, né? Esse contraposto do ombro com o quadril. Tem várias coisas muito legais funcionando. Por isso mesmo que eu acho que merece esse cuidadinho e essa com as outras coisas pra tudo ficar no mesmo nível do grau de desenho, tá? Isso inclui o cenário. Planejar um pouquinho melhor no desenho pra não chegar na hora da pintura e você ir pintando as pedras assim meio na loucurada, sabe? planejar melhor como vão ser essas grandes formas, né? Das pedras, buscar referência. Até se você tiver tendo dificuldade de criar essa cena, pega esse thumbnail, reduz num canvas maior e desenha o canvas até o pé dela, sabe? Pra você entender melhor o que que tá acontecendo ali, tá? Porque me parece ali quando eu olho que tem algum tipo de confusão aqui, de dificuldade de entender os planos e as pedras da frente e o chão, eu acho que se você tivesse planejado esse thumbnail indo até o pé dela e descrevendo melhor essa câmera, teria funcionado melhor depois, tá? E algumas coisas assim, tipo, essa tangente aqui do final dessa pedra da frente com o horizonte de trás atrapalha bastante, tá? Porque forma uma linha e aí você perde um pouquinho a sensação de sobreposição, que é uma das indicações de perspectiva é a sobreposição. Não é a única, né? Não é a essencial, mas quando você tem oportunidade de usar ela, sempre bom usar. Vamos lá. E você fez um carinha aqui que, cara, pro nível, o grau de desenho que você fez a personagem principal, ele tá muito largado. Eu voltaria nele, redesenharia totalmente, né? Eu fiz um rascunho aqui, mas também não... Tá um pouquinho difícil de entender como que ele estaria sentado aqui ao mesmo tempo que a perspectiva... Imagina, a linha do horizonte, mais um truque, a linha do horizonte tá passando no... Aqui, não é nem no peito dela, porque isso aqui é meio mais alto, tá passando meio aqui, vamos lá, vamos desenhar. Vou ter que tirar o ctrl y. Então, a linha do horizonte tá passando meio aqui, né? Se ela tá passando meio no peito dela, a gente sabe que se ela estivesse aqui atrás, em todos os lugares que ela estiver nessa cena, dado que ela não subiu em cima de nada, ela também estaria com o peito aqui, tá? Então, ela estaria aqui, assim, ó, saca? E lá no fundo, ela estaria aqui, assim, né? E esse cara, ele não parece que se encaixa, porque se ele for um pouquinho... Mesmo que ele seja um pouquinho maior que ela, se ele sentar, ele estaria caído mais pra baixo aqui, sabe? Então, me parece que ele tá num lugar meio alto, e aí ele perde um pouquinho perde um pouquinho a sensação, né? De que ele tá num lugar certo, parece que ele foi encaixado ali de um jeito meio não planejado, tá? Então, o que eu faria nesse caso é desenhar a cena inteira, né? Então, pega um canvas e vem, vai pra baixo, desenha até o pé dela, puxa as linhas, né? Imagina que, qual seria a altura dela quando ela chega aqui, e aí desenha ele fazendo caber, e talvez você teria que mudar a câmera, tá? Pra fazer ele caber, isso pode acontecer, porque, dado que eu não sei se ele tá sentado em cima de alguma coisa, a tendência na minha cabeça é imaginar que ele não está, né? Que ele tá sentado no chão. E aí, ele tá num lugar errado, né? Se ele tá sentado no chão, então, a perna dela é muito curta, tá? E tá me causando um certo estranhamento. E, ele tá, ele não tem muito volumetria, né? Eu acho que o mesmo cuidado que você teve com ela, você necessariamente vai ter que ter com ele e com o cenário também, tá? Porque, é o que se espera de uma ilustração pra jogos desse estilo splash art, marketing art, card art, né? Todos esses, acho que eles pedem um pouco desse cuidado. Então, buscar uma referência pra ele, buscar uma referência pro chapéu, pro tipo de camisa que esse cara vai usar ali no Velho Oeste, porque eu entendi a piada, né? Ela chega ali no Velho Oeste, ela é uma, né, super poderosa e tal, ela desacorda o cara e acha, ah, ele tá com uma arma, com os negócios, e ela fica lá tentando entender, né? Então, no fim, a história funcionou, mas eu acho que, já que ele faz parte dessa narrativa que você colocou, que é muito legal, acho que ele merece um carinhozinho, tá? Vamos lá. Então, a gente tava no preto e branco. Beleza. Questões de desenho, vamos pular agora pra umas questões mais de como que você pode dar uma melhorada na leitura de pintura e da sua cena. Uma coisa que eu sinto é que a gente tem o mesmo nível de contraste nela, nessa pedra que tá mais atrás, nele, e nessa pedrona que tá lá, tá longeão, tá quase, né? Não tá no mesmo, mas tá muito próximo. Então, eu sinto que fica um pouquinho embolado, né? Os valores. E até dentro dela mesma, eu sinto que, às vezes, podia ter um pouquinho mais de certeza na paleta de valores de cada material, né? Então, material da pele, material do pano, eu acho que, às vezes, fica um clara escuro, clara escuro, clara escuro, que não preservou o que seria o ideal do valor tonal de cada um dos materiais, da cor local de cada material, tá? Então, eu acho que isso, a gente teria que dar uma trabalhadinha a mais. E outra foi que eu acho que ali na empolgação do color dodge, eu não sei, estourou um pouco demais todas as luzes, sabe? Então, eu acho que, nesse caso, você estourou a luz do céu, então a luz do céu tá bem clara, e aí, o que isso significaria, né? Pra gente, que você tá tentando ajustar o white balance, né? O balanço de cores ali e de valores tonais da sua cena para a sombra. Então, essa é uma ilustração onde a sombra contém as informações e não a luz contém as informações. A partir do momento que você decidiu isso, então, realmente, a área de sombra, ela tem que ser bem legível, né? E eu acho que acabou que a luz ficou estourada e a área de sombra ficou muito confusa, né? Os elementos não estão separados o suficiente, eu acho que eles podiam estar mais delineadinhos e foi isso que eu consertei um pouco, né? Eu tirei um pouco dessa sensação de estourado, mas ainda mantendo, né? O fundo como a área mais clara como se eu tivesse ajustado realmente para conseguir visualizar a área de sombra desse cenário, dessa pintura, né? Então, eu cheguei nisso aqui, tá? Olhando assim, eu até acho que talvez desse para ter mais contraste nela em algumas áreas de... Como chama? A área onde encosta o Clujon. Mas, enfim, foi um pintover super rápido, mas eu consegui chegar, acho que, nas coisas que eu gostaria, sabe? De ter um pouco mais de calma, acalmei os valores, ali, agrupei eles em alguns lugares. Principalmente, já que a gente tem essa perspectiva atmosférica super forte, até porque esse sol vindo de trás, ele vai contribuir para isso, né? Para ir tirando tudo que está vindo lá de trás vai ficar meio ofuscado por esse sol e tal. E... Eu reforcei mais ainda, né? Então, você vê que essa pedra aqui do lado esquerdo, ela está... O tom mais escuro dela é bem menos claro do que o mais escuro que está na personagem principal. É... E tem algumas outras coisas de iluminação, tá? Eu corrigi também aquilo do desenho que eu tinha falado para você, né? Então, esse braço eu corrigi, corrigi alguma... Aqui, e eu refiz essa mãozinha para seguir um pouco mais parecido com o que eu fiz aqui no desenho, tá? É... O cara, eu não corrigi, mas aí fica desafio para você aí. Mexi um pouquinho no design desse negócio aqui, eu não sei... Talvez eu tenha quebrado o design oficial aí, mas é que eu acho que realmente ele precisa de mais detalhes no comprimento do cabo, né? Um lugar onde, de repente, ela vai pôr a mão ou adornos, alguma coisa para tornar um pouquinho mais interessante esse que é... Me parece que é a arma dela, né? Que é a coisa mais importante que ela está carregando. Vamos lá. Isso em questões de luz e sombra e valor tonal, né? Vamos tirar aqui Ctrl Y e voltar para a cor. Então, a gente está aqui, né? No original e você pode ver que aqui tem uma sensação de hiper estourada, onde você até perde a silhueta do rosto dela. Aqui umas sombras, né? Um exagero um pouquinho que mata um pouquinho a expressão do rostinho dela e o contrastão, né? Você pode ver que a gente tem praticamente um preto absoluto aqui, né? E aqui a calça dela é de um preto bem absoluto, sendo que, né? Eu gostaria que a gente dirigisse o rosto mais para cima, então eu joguei ali um bafo de... de uma poeira, alguma coisa ali. De repente, até ela poderia estar mais contrastada. Outras coisas que eu fiz foi, por exemplo, se ela está virada para a sombra, mas a gente calibrou a nossa câmera, entre aspas, para a sombra, né? E a gente consegue ver os detalhes ali dentro, né? Tem as informações. Provavelmente, a gente vai ver nuances como, por exemplo, esse céu azul criando um brilho, uma luz azul em todos os os planos virados para cima, né? Então, esse dedo, esse dedo aqui, uns reflexozinhos azuis ali no cabelo, com certeza, iria criar alguma coisa. Aqui, nesse negócio de metal, também, provavelmente, iam ter brilhos tanto do céu quanto do chão, esse chão bem quentinho. Então, a gente pode incluir um pouco esses elementos, até com uma coisa mais chato, talvez, para criar uma boa sensação de metálico e tal. Acho que vai ajudar. E valeria também buscar referência e tal, para fazer um metal bem legal, porque acho que aqui estava opaco, não estava um metal de ouro polido. Aqui, você acertou mais nas mãos, mas aqui não funcionou. Eu acho que é esse lance de talvez ser um pouquinho de coragem em alguns momentos de colocar mais deliberadamente uma mancha e, cara, quando o negócio é polido, você vai ter manchas sharp até. Quando você borra mais as sombras e os reflexos, você está dizendo que esse objeto é um pouquinho mais mate. Quando ele é polido, ele praticamente reflete o que está em torno. E se ele é cilíndrico, ele reflete distorcendo, esticando. Então, você forma mesmo umas linhas duras e tal. Então, nem sou tão boa de materiais, mas acho que fica aí a dica de ir atrás e pesquisar e tal. Na mão, realmente, você tinha feito um trabalho legal ali, está vendo? Com umas coisas mais sharp ali para criar essa sensação. E é isso. Acho que eu mexi um pouquinho no cabelo também, acho que dá para ter essa esquentada entre ela e essa área do cabelo aqui, até para separar os dois e tal. E você já tinha feito um pouquinho isso, botar uns reflexos um pouquinho no chão, mas assim, tentar não perder tanto a cor local das coisas, sabe? Mesmo que você esteja numa contraluz refletir bastante se aquele caso é o caso ou não de perder a cor local das coisas. Eu acho que aqui você vai queimar um pouquinho para o quente, você vai um pouquinho para o vermelho, esse verde vai dessaturar porque ele vai para o vermelho por causa, enfim, você está num ambiente onde tudo reflete esse chão vermelho e tal e o sol, mas mesmo assim, eu acho que ainda é um ambiente onde tem uma iluminação que tem informação de cor suficiente nessa luz para que os objetos mantenham a cor local deles mais. Não é o caso de como se fosse uma pintura bem noturna onde perdesse bem mais e tal. E aqui, por exemplo, eu vi que você quis colocar um pouquinho do vermelho nesse pano e eu acho válido, mas eu acho que, por exemplo, aqui, esse reflexo aqui, de onde ele está vindo? Porque esse vermelho tem que estar vindo todo do chão, ele vem do chão, ele esquenta tudo de baixo para cima. E acho que aqui ficou num lugar meio esquisito que parece mais um reflexo de alguma coisa, se o pano fosse meio acetinado, talvez, ou um desgastado, como se esse pano tivesse gasto. Eu acho que dá para voltar mais a colocar o local do pano e pode vir com esse gradiente do chão como se estivesse vindo uma luz bem forte, e não só luz, luz e partículas também vindo desse chão para formar esse degradê que até é legal porque ele não só serve uma função física dentro da composição, mas ele serve uma função teórica, conceitual, de reduzir ainda mais o contraste e trazer mais atenção para o ponto focal. E é isso. Acho que essas são as minhas considerações. Parabéns pelo trabalho. Acho que tem muita coisa legal já no seu desenho e no jeito que você está trabalhando. Continuar trabalhando e produzindo e devagarzinho você vai ver que essas coisas vão se sedimentando e você vai conseguindo colocá-las dentro do seu trabalho de uma maneira mais consistente. Tá bom? Até mais. Beijo para você. Alô! Tchau! Tchau!